Salve galera, bodão na área, vamos retornar aí com o nosso Castlevânia, hoje a gente vai invadir ali o Coliseu do Castelo do Drácula, uma área que deu trabalho aí para algumas pessoas para conseguir encontrar, ele fica naquela passagem secreta do relógio e dentro do quartel O'Rox, que é um dos chefes aí da franquia e tem umas curiosidades bem legais porque ele é inspirado num filme, mas hoje a gente vai focar aí no Coliseu, beleza? A partida talvez não vai ser fácil porque no Coliseu a gente luta contra dois chefes ao mesmo tempo, então pode ser que eu tenha algum trabalhinho aí. Vocês estão percebendo que a gente deu uma invertida aí no layout, o pessoal tinha falado que não dava para ver a minha vida, então eu já tinha percebido que não dava, achei que talvez não fosse fazer muita diferença, mas como o pessoal pediu aí eu dei uma mudada no layout do vídeo para ficar mais cômodo aí para vocês, para vocês poderem acompanhar melhor eu tomando porrada. Então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vou descer? Vou descer não. Vou descer. Dá para pegar um HP Max lá embaixo e acho que isso vai fazer diferença. Vamos nessa. Tentar ser pelo menos rápido aqui, não perder muito tempo. Eu estou. Pelo menos não vai ser tão difícil vir aqui, né? Porque, enfim... Já estou meio fortinho aí, né? Então talvez seja de boas. Não vai dar para pegar os itens lá em cima, ó. Tá vendo? Tem um item ali, ó. Mesmo com o lip jump. Infelizmente, porque é muito alto ainda, né? Só depois que pegar o morceguinho. Então... Mas esses itens não vão fazer, assim, grande diferença. Agora a gente pegou o Spirit Orb. E aí toda vez que eu bato num inimigo agora aparece o dano que eu estou dando. Eu não peguei isso antes assim porque não fazia muito sentido. Tipo, não ia mudar muito na jogatina. E... Essa área para quando você começa o game... Ah, o relógio... Tá vendo? O relógio não afeta. O problema do relógio é isso. Ele não afeta alguns monstros. Muito menos boss. Mas... Como a gente já está mais forte, então vai ser muito fácil descer aqui. E aí a gente vai voltar lá para a entrada do castelo. Open Trace. E aí a gente pega um teleportezinho ali. O teleporte do escorpião. Volta para a other wall. Desce e vai para a torre do relógio. Então... Não vou precisar voltar por aqui. Também ajuda. Vou pegar um upgrade ali para ver se... Dá uma facilitada na luta. Não acredito que... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Esse é o problema desse bicho. Morre! Morre! Ae! Por que no começo eu teria tomado aquelas... Ah, porra! Agora bem, tá bem. Eu teria tomado aquelas duas... O hit do bicho mais a bola de fogo e eu já teria falecido. Beleza! Aí aqui vai ficar muito fácil, né? Ou não! Ou não! Se eu tivesse pulado direito, né? Mas beleza! E dessa vez eu não vou dar boi para a chefe não, viu? A gente viu o que acontece quando a gente tenta dar boi para a chefe. Tomei ele um sacode do Karasuman ali. Não vou fazer isso de novo. Beleza! É isso do... Coisa de 15 pontos, mas... Às vezes 15 pontos pode ser a diferença entre ficar vivo e ficar morto. Então eu vou salvar aqui. Vamos direto. Estamos aí no dia... Esse vídeo está sendo gravado aí dia 13 de outubro. Eu aproveito aí os dias para gravar e eu vou lançando nas datas que tipo, se encaixa. Então vocês vão perceber, às vezes, galera, que tipo, eu vou estar falando de alguma coisa que ainda não aconteceu ou de coisas... Assim, coisas que não aconteceram eu vou tentar evitar, mas... Coisas que já aconteceram, né? Eu vou, às vezes, trazer algumas informações que vocês podem pensar. Tipo, poxa, mas o... É... O vídeo que ele... A ideia que ele está falando que está tendo ele já gravou. Então, é... Por isso. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse disclaimer aqui? É... Porque eu estava pensando hoje que talvez no... Perto da data da semana do Halloween a gente poderia fazer alguns especiais aí... De terror. É... Terror mesmo, tá? Porque... Por mais, por exemplo, que Castlevania ele tenha uma temática meio terror. Tipo, vampir, monstros e tal. Ele é um jogo mais de plataforma. É... Não é um jogo que dá medo. Eu estou falando de um game que dá medo. Ou pelo menos que gera alguma tensão no jogador, né? Alguma estranheza. E aí eu pensei em, de repente... Primeiro fazer um... Um vídeo bônus. Mas aí é vídeo bônus, tá? Então ele não vai entrar naquele... Naqueles dois dias, né? Eu dou... Eu tiro de folga aí pra... Ter um tempo pra gravar, fazer as coisas e tudo. Pensar nos vídeos também. É... Acho que a gente poderia fazer um vídeo bônus explicando da onde surgiu o feriado do Halloween. Porque... Pra indústria pop, né? Popularmente, o Halloween é uma semana de filmes de terror, né? Comemorado aí dia 31 de outubro. Então a semana... Geralmente a semana é temática, né? Pra terror... Televisão... Internet... O pessoal lança... Coisas sobre terror. Só que... O... A data comemorativa não tem nada a ver com terror. Então acho que seria legal fazer... Um vídeozinho explicando... Da onde surgiu. Vou tentar ser mais sucinto. Porque no vídeo de curiosidades lá eu percebi que ele ficou muito grande. Talvez eu devesse ter cortado na metade aí pra ficar mais... Mais fácil de digerir, né? E... Jogos de terror. Bom, agora eu vou ter que esperar um minuto aqui, galera. Então eu vou aproveitando pra dar esses disclaimerzinhos, tá? Então... Eu pensei aí num game de terror. Tem bastante coisa de terror aí pela internet. Mas quando a gente fala de jogos antigos... Os videogames antigamente eles eram tidos como brinquedos, né? Tanto é que quem importa, por exemplo, o Todo Poderoso Negão Mega Drive e o Master System pro Brasil é a Tectoy, que é uma empresa de brinquedos. Né? Acho que até a Estrela... Ou era a Mattel, não lembro. E também investiu nesse... Nesse ramo. Porque, enfim... Anos 80 e 90 o videogame é coisa de criança. É só mais pros anos 2000... 2010... Que a coisa vai ficando cada vez mais... Temática adulta, né? GTA tá aí pra não deixar eu mentir. God of War também, que é... Assim, pra criança é bem pesado, né? Caramba, o outro Life Max eu acho que me deu coisa de uns 12, 13 de vida. Esse me deu 5, 6 de vida. Ah, essa música também é muito boa. Ah, beleza. Não tomei o dano. Consegui esquivar. Boa. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu nem sei quanto bate esses rainhas do Boomerang, apesar que eles já apareceram na Royal Chapel. Então, talvez eles não dêem muito dano, mas tem uma outra galera aqui que provavelmente vai me cacetar. Vou tentar explorar um pouco o lugar aqui. A entrada do Coliseum é ali à esquerda. Então, vou ver se eu pego alguma coisa aqui pra me ajudar. Qualquer upgrade ou item é sempre bem-vindo. Broad Sword. Vamos ver. Legal. Ainda a backdoor tá melhor. Bom sinal. E aí eu pensei num game de terror. Talvez, apesar de ser uma temática até meio batida pra alguns de nós, assim, pessoal gamer, mas que participa da comunidade com mais afinco. Mas tem uma galera que não acompanha muito, assim, de perto coisas de jogos que me assiste, né? Então, daria pra trazer também a lenda de Lavandertal, que é bem batida, mas assim, dá pra fazer um conteúdo até que legal. Chegamos no Coliseum. A música dessa área também é fantástica. Apesar de ser uma área até simples, ela tem alguns detalhes, ó. Perceba que aqui é, tipo, uma bilheteria. Pra, tipo, se alguém for, tipo, pessoas vêm assistir o espetáculo, compram um bilhete aqui, tá ligado? Você vai ver que tem algumas, ó. Tem cartazes, provavelmente falando das lutas e tal. Aqui atrás, ó, dá pra ver que tem uns... Cuida a mãe. Esse cara é chato, mano. Tomei. Sai, demônio. Sai, demônio. Boa. Dá pra ver que tem uns... Uns quadrozinhos aqui atrás, são tipo uns gladiadores, ó. Lá atrás... Lembra mesmo um... Um Coliseu ou um... Ó lá. Opa, chota, ó. Eu acho que ela é pior, mas não custa ver. Opa, não é, não. Belo Drop. Belo Drop. Vocês vão ver, galera, que tipo, algumas armas são meio inúteis, tá? O Castelevânia... Opa! Como é que eu fiz isso? Ah, tá. Ok. Vocês vão ver que algumas armas são meio inúteis no Castelevânia. Alguns equipamentos, itens. O Castelevânia, assim, em Final Fantasy IX, ele sofre disso, ó. Aqui tem outra bilheteria, tá vendo? Esses airshots também. Pô, bem legal. Arma, tudo, ó. Pra lá é o boss, então eu não vou pra lá por enquanto. Vou explorar a área. Procurar um save game aqui, que tem um, se eu não me engano, aqui pra frente. E não sei se vocês lembram que no Royal Chapel eu peguei um escudo que tava aqui. Agora a gente destrava essa área. O acesso, pelo menos, né? É... Aqui, se eu não me engano, aqui tem um save game. Ó, o Guardian, aquele Guardian já tava ali louquinho pra fazer strobonoff de yellow card. Mas... Aí a gente pode pegar uma capa melhor, talvez uma armadura melhor também. Eu não lembro muito bem o que que tem aqui, faz um tempo que eu não jogo. Ai! Beleza. Pelo menos aqui, né, eu tenho um pouco mais de espaço. E agora esses Guardiões aqui, eles não são um grande risco pra mim. Só continuar safe e não tomar porrada, né? Nossa, essa espada é boa, mas ela é meio lerda. Tô dando uma estranhada. Ó que legal os olhinhos ali, ó, piscando. Aqui tem uma porta, ó. Dá pra ver que tem uma numeração, então provavelmente aqui era um lugar onde eles guardavam prisioneiros, ou criaturas, alguma coisa nesse sentido. Opa! Aqui eu tenho que tomar cuidado. Ai! Esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Ah, tá vendo? Toda vez que eu tomo um golpe eu acabo sendo arremessado pra trás. E perco vida, né? Esse é o problema. Tô só arremessado pra trás, tava de boa. Não, não. Eu tenho que perder vida. Vou voltar ali no Save Game só pra dar um... Um refresh, não vou voltar lá não. Rapidamente, porque... Se eu me ferrar aqui, já era. Beleza. Ó, tá vendo? Tem vários quartos ali, ó. São... Celas, na verdade, né? Lá embaixo tem um easter egg do Drácula X. Já já mostro pra vocês. As torres são marcadas por andares, ó. Dá uma olhada ali na pilastra enquanto eu mato esse safado aqui, ó. Ó, B1. Nós estamos nos dois do Main to One. Eu tenho que bater muito nos caras agora. Beleza. 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 Consegui. Agora aqui dá até pra... Não, não dá. Ah, até que deu. Ok. 24 de dano não é o fim do mundo. Tem uns carinha preso aqui, ó. Esqueletinho, ó. Eu também provavelmente tinha humanos aqui. Vítimas aí do... Do Drácula. Beleza. Até que a área tá aceitável. Não tá... Muito difícil, né? Muito fácil. Aqui outro save game. Aqui a gente salva de novo. Rapidamente. Área curtinha, viu, galera? Então... Não vai demorar muito, não. É mais uma questão de... Às vezes pegar um level up. Um equipamentozinho, tá? Eu gosto que, tipo... Essa área ela tem uma... Uma música até que animadinha, né? Opa. Deixa eu... Refazer o meu... Minha abordagem aqui. Hum... Que tal, né? Controle não deu... Não ajudou muito aqui. Depois eu dou um refresh ali em cima. Beleza, ó. Mais um... Heart Max Up. Que vai ajudar bastante. Porque eu vou precisar desses itens. Aê! Opa! 400 de gold. Aí sim. Ó. Percebam que ali atrás tem umas carabinas. Uns sabres. Aí tem um escudo ali também. Então, tipo... São... Armas, né? Que o Drácula provavelmente deveria... Disponibilizar aí pros gladiadores que lutavam na arena. E a arena, obviamente, é... É... Salvei. Não devia ter salvo. A arena provavelmente é onde o pessoal lá se... Se matava, né? Eu falo provavelmente porque você viu que na... No outro corredor ali tinha uma arena bem maior também, né? No fundo. Aqui tem um... Um easter egg, ó. Ah! Tem duas coisas importantes pra se dizer nessa tela. Primeiro... Perceba essa caveira dourada. Essa caveira dourada... Eu não vou tentar fazer porque... Demoraria, tipo... Horrores pra fazer. Mas... Ela tem o melhor drop do jogo, que é o Varda... O Ring of Varda. Que aumenta todos os meus status em 20. Todos os status que eu falo. Força, inteligência, constituição... Tudo em 20. Se você equipar dois nesse Ring of Varda... Parece que praticamente você atropela tudo no jogo. Quando você joga com o Lucky... E é por isso também que eu não queria jogar com o Lucky. Porque o drop fica muito bom. E aí você pode quebrar o jogo. Apesar de você começar com 20 de vida. Né? Mas... Por isso que eu não quis começar... Fazer o código de Lucky lá na tela de seleção. E jogar na forma difícil. Talvez... Nesse jogo seria interessante fazer nessa hack. Seria quase impossível, diga-se de passagem, né? Outra coisa... É esse... Boizão que tá aí atrás. Não sei se vocês conseguem observar. Ele é metade, ó. Tá cortado ali, ó. Vocês olharem pra trás tem... É... Ossos e carne e músculo ali expostos, né? É... Esse monstro, ele era... Originário do Round of Blood, né? Ele aparece no Round of Blood. Acho que no Dracula X ele também aparece. Num lugar diferente, mas aparece. E ele perseguia o Richter, né? Que é... O cara que a gente tá procurando aqui, na verdade. Então os desenvolvedores colocaram ele ali no background como um easter egg. Bem legal. É... Ai... Não faça isso, velho. Beleza. Aqui acho que é a última sala que a gente vai visitar. Ah, você vê ali. É quase um açougue, né? Ó... Tem uns... Um gancho, uma coluna aqui, uns pedaços de carne... Ê... Mas beleza. Agora a gente vai trocar nossa... Não, não vai trocar... A gente não vai trocar Crystal Cloak? É... É sério mesmo? Legal. Nem queria. Adoro Crystal Cloak. Mas vou... Vou trocar só pra vocês verem como que ele fica com a Blood Cloak. É uma capa toda vermelha. É um vermelho bem vivo. Bem legal. Mas... Minha... Crystal Cloak me dá muito mais vantagens. Não dá pra eu subir ali. Na verdade eu acho que tem mais uma sala ou duas ainda pra visitar. Onde eu vou pegar o Shield Rod. Que vai... Pelo menos tem que dar uma auxiliada aí pra gente, né? Ai... Caramba! 40 no osso, velho! Pesado, hein? 40 de dano? Quero nem ver quanto que o... Minotauro e o... Lobisomem batem. Que vão ser os boss dessa área, né? O Minotauro e o Werewolf, né? E pra nós aqui da... Terras Tupiniquins aqui é chamado de Lobisomem. O Werewolf. Também é chatinho porque, né? O Minotauro é porradeiro, né? Ele é tanker. Vida alta, bate pra caramba. O Werewolf ele já não tem tanta vida. Por outro lado ele é rápido. Então tem que tomar muito cuidado ali. Não vai ser uma luta fácil. Ai, eu vou ter que passar aqui de novo, mano. Meu pai. Espera. Ah, errei. Errei. Preciso acertar esse Soul Steel, mano. Beleza. Ok. Estou dentro da tela ainda. Beleza. O nome desse inimigo chato aí é Valhalla Knight. Por que que eles chamam de Valhalla Knight? A gente não sei. Eu sei que é o nome. Beleza. Agora a gente vai pra baixo. Não sei se vocês perceberam, mas a minha exploração... Ai, caramba. Péssimo lugar pra descer. Péssimo lugar pra descer. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha exploração ela é nessa área horizontal, né? Eu não gosto de explorar essa área verticalmente. Então, desce um andar, cobre ele inteiro de uma ponta a outra, desce outro andar e assim vai. Dá um refreshzinho aqui, beleza? Vou descer por aqui, que eu acho que aqui é mais safe. Ó, bem mais safe. Ai, essa área é chata. É ali onde tá o Shield Hot. Acho que eu vou até salvar, cara. Que o problema é o seguinte, ali tá tipo um tulhado de bicho. Tem um Guardian na frente. E não sei se vocês lembram daqueles carinhas que eu mostrei uma curiosidade que eles trabalham em formação, né? Um atira, vai pra trás, recarrega. O outro vai pra frente, atira. E eles são sempre em trio. E eles tão atrás do Guardian ali. E como não dá pra passar rápido, se eu não matar eles com Soul Steel ou com alguma outra magia, o dano deles é bem pesado. Então eu tenho que ser rápido aqui. Beleza, ó. Pode ver que eu já limpei os de trás. Agora... Ai, ai. Ah, sério que sumiu o drop, mano? Tudo bem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cê é louco, tio. 70 de dano. E ele é um bicho lá da Other Wall, cara. Ou seja, se eu tivesse tomado um tiro desse na Other Wall, provavelmente era um Hit KO, mano. Ia ser um Hit Kill, mano. Safado. Eu tentei pegar um talismã ali, caiu, dropou do bicho super raro. Não é muito útil, mas assim, pra quem não tem nada, alguma coisa... Finalmente eu consegui soltar o Dark Metamorphos, né? Ai, eu tô errando alguma meia lua aqui. Aí, agora foi. Beleza. Tentar dar uma puxada nesse Guardian sem ir muito pra trás. Beleza. Ok, ok. Beleza. Cheguei aqui. Pelo menos o dano de contato do bicho é 4. Beleza. E ali tinha um saquinho de mil, não sei se vocês viram o que eu peguei. Aí vocês vão perguntar, mas por que você pegou o Shield Rod, né? Qual que é a utilidade do... O Shield Rod é de duas mãos nesse jogo. Parabéns. Parabéns aos desenvolvedores. Eles tiraram uma forma de queijar o jogo inteiro. O Shield Rod é de duas mãos. Que legal, né? Que bacana. Né? Podia ser fácil a minha vida daqui pra frente? Podia. Vai ser? Não. Que legal. Ah, bacana. Ah, bacana. Eles trocaram o Shield Rod, na verdade, por um outro Rod. Esse não é o Shield Rod mesmo. Increase the defense like a shield. É, eles mudaram. O Shield Rod, gente, pra quem não sabe, pra quem não jogou o game original, ele é uma arma extremamente roubada pelo seguinte, se você aperta o botão de ataque e o botão de escudo ao mesmo tempo, dependendo do escudo que está equipado, você pode ter um efeito diferente. Então, por exemplo, o Shield Rod mais o Leather Shield, que é o escudo de couro, você invocaria um espírito, um espírito de uma vaca, né? Aparece uma vaca. E ela te dá mais defesa, mais vitalidade. Um... Morre! Não gosto de matar esse bicho. Um... É o Night, né? Cavalho e Coruja. Porque tem que ficar batendo na coruja e eu não gosto de maltratar os animais. Ah, legal. Não pegou. Bacana. A água venta não acertou o bicho. Olha que legal. Filho da mãe. Então eu não gosto de lutar contra ele, eu sempre evito. E é muito triste porque ele fica triste que a coruja dele morreu. É muito ruim, mano. Nunca gostei. Beleza. Morre. Pelo menos eu consegui inverter o lado aqui. Morre! Meu Deus. Por que você não morre, mano? O shaman... O shaman shield eu não lembro o que ele fazia. Eu sei que ele invoca um espírito ali. Acho que ele te dá mais inteligência. Não lembro. Mas por que eles fizeram isso, Bruno? Bodão Ai, me chamando pelo nome Por que eles fizeram isso, Bodão? Ah, safado Agora tenho que voltar na... Na cautela aqui Eles fizeram isso pelo seguinte No castelo invertido A gente vai pegar os equipamentos Eu vou por cima que os bichos aqui é mais fácil No castelo invertido A gente pega os equipamentos do Alucard E o Alucard Shield O Alucard Shield Ele dá a entender que Ele reúne todos os outros escudos Beleza Ah, estou sem corações Não tenho onde farmar E eu não tenho Heart Refresh Legal Eu vou no pelo mesmo, né? No seco E aí, o que ele faz? Ele te deixa invulnerável Por um período significativo de tempo Será que não dá pra farmar coração aqui, não, mano? Caraca, mano Tem que ter onde farmar uns coraçãozinhos aqui Porque Sem nada é beleza, hein, mano? Deixa eu ver Não Sai Legal Como é que eu vou fazer isso agora? Esse cara dá dinheiro Esse cara dá um coração pequeno Esse dá outro coração pequeno Esse aqui dá pistola Mas eu não vou trocar Vou tentar ir pro Royal Chapel Pra ver se eu consigo formar uns coraçãozinhos primeiro Pra facilitar a luta Não lembro se tem algum lugar fácil aqui pra fazer isso Acho que a próxima sala É Exatamente É... Então o que que acontece? Enquanto isso eu vou... Contando as curiosidades, né? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Aí você fica invulnerável O seu escudo bate oito Toda... Não, minto Ele bate um dano alto Que se eu não me engano Depende da sua inteligência Se eu não tô enganado Aí, acho que eu já peguei o máximo Não, nem... Nem falei, ó É... Ué, você pega... Ah, não É que eu tô confundindo o três com oito É É bem parecido Como eu tô sem óculos Então O Alokard Shield Ele vai bater muito Você fica invulnerável Toda vez que você dá um hit Você ganha um coração Um pequeno Mas é contínuo É dano por frame Não é dano por hit É dano por frame Você recupera energia Oito por cada frame Mano, então Praticamente você passa Moendo tudo no jogo Depois que você pegou o Shield Rod E o Alokard Shield Acabou o jogo É... Acabou Tem uns equipamentos Que são assim King of Varda Como eu tinha falado pra vocês Mas o Shield Rod Ele dava uma ajuda boa Aqui agora, viu Triste Triste É... Minimamente lamentável Porque, enfim, né Talvez eu poderia começar aqui Com... Uma defesa maior Alguma coisa assim Legal Chegamos no boss Ó... Achamos o Richter Quem é você? Open Hell's Gate Come forth, my servants Abram-se os portais do inferno E venham, meus servos O cheiro do seu sangue Você é um Belmond Esmagem essa pulga Que invade o meu castelinho Aí Ó, ok Trinta É um dano aceitável Legal Nossa É Comecei mal Meu Deus Pegue Dá pra pular Eu ia falar O Dura tem que ver tudo de novo Mas dá pra pular Beleza Eu acho que o primeiro golpe que eles vão dar É tocar de lugar Boa Vou tentar queijar o Minotauro Beleza O próximo golpe o Minotauro vai vir Beleza Eu poderia soltar um Soul Steel Mas eu acho que senão vai ser muito rápido Vou tentar comer uma comidinha aqui Ah, 18, claro Beleza Não Ah Ótimo 2x0 Para esses caras Não, e o pior é assim, né Pega o item de cura Na mesma área Que a gente vai enfrentar o boss Qual o nome? Queijo Quanto ele cura? 18 Poxa, mano Tá bom, Richter Quer descer aqui Ok Esse golpe é ok, né Nossa senhora O Dark Metamorphoses Ao invés de dar Nossa, é legal As bolinhas ficaram girando ali Nunca tinha visto isso Vamos nessa Vamos nessa Igual aqui Eu também posso fazer melhor O Dark Lutar contra dois É complicado, hein, mano E a poção Tá, tipo Dando quatro De dano, né Vai lá, pra lá Não Pra cá, pra cá, pra cá Eu acho que eu vou morrer de novo Não Beleza O Dura Aquilo Minotauro Ele tem Ai Ele tem uma arma de haste, mano Então eu não tenho mais Nada pra Essa arma de haste Essa arma de haste dele é muito ruim, cara Porque eu não tenho alcance, mano Mesmo que eu trocasse de espada Eu não tenho alcance Vamos nessa Cara, como que eu vou batendo Esse Minotauro, mano O alcance da outra espada Não é muito Não é muito diferente, mano O negócio é tentar Batendo o Werewolf Isso Um soquinho dele Me tira 50 Que legal, né Caraca, mano Eu não posso deixar eles Me encurralarem Beleza Não Não O pessoal fala que eu Tenho certa facilidade Pra dar o seu estilo Mas não é o que tá Ah Beleza Beleza Não foi de Ai Tá Beleza 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 Nada Cara, como é que eu vou passar Desse trapêntio Não, e o pior é que não dá nem pra pular Esse bobo agora Cara, é um soco É literalmente Não é aquele Péssima hora Péssima hora Claro Ah, é porque Eu tô mudando O dano de contato dele Dá 30 Lá vem Ok Tá bom Tô vivo Isso que importa Lá vem Tipo Toma Lá vem Beleza Lá vem o Como Eu tenho 50 Eu tenho 47 Puta que pariu Beleza Beleza Doe dói, 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 ok, cara, eu preciso recuperar a minha vida, mas acho que eu não tenho mais nada aqui, não, tem um turkey aqui, beleza, cara, dinamite, vamos começar a usar consumível, eu espero que eu tenha dado um dano considerável aí, cara, sério, vou ter que começar a usar consumível aqui para poder passar desses filha da mãe, porque está impossível, cadê a porcaria da espada agora, não, e eu não tenho mana para, ok, beleza, agora é só o minotauro, metade do problema já foi, eu não posso tomar esse golpe de jeito nenhum, cara, Como é que eu vou acertar esse caminhão, velho? Ah, claro, tirou dois hits de 32, claro. Meu Deus, meu Deus, pentagrama, aê, caraca, meu, difícil, o quê? 4x1? Foram 4 tentativas? Eu tenho certeza que era um Belmonte, eu tenho certeza que era um Belmonte, então ele diz ser o senhor deste castelo, é, o Richter acha que ele é o Draculino Peira, mal sabe ele, quer dizer, né, o castelo estava vazio aí, ó, os caras vieram e tomaram posse aí do castelo do cara, beleza, Mistform, agora o que que a gente faz? Ah, o levador subiu, muito obrigado, senhor levador, Muito gentil, obrigado, agora a gente volta, salve, depois a gente sai daqui e acabou o vídeo. Meu Deus, eu adoro gravar, gente, mas olha, quem sabe faz ao vivo, hein, porque não foi, essa não foi fácil, Não foi mesmo, mas ainda bem que eu tinha, assim, alguns consumíveis aí pra dar uma força. Só pra vocês terem noção, eu acho que nesse ponto do jogo eu já estaria, pelo menos, com o dobro de vida, ou quase o triplo de vida. Mas é isso aí, galera, muito obrigado aí por terem assistido o meu vídeo, eu prometo aí que a próxima vez eu vou, já vou deixar pelo menos um roteirozinho aí do, das curiosidades dos chefes pronto, pra não acontecer de novo o que aconteceu dessa vez. Do mais, galera, eu agradeço aí a, o prestígio pro meu trabalho, na, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, deixa o like aí se você também tá gostando aí do, do que tá, do que tá rolando no canal. É, na descrição, na descrição do vídeo tem aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu agradeço muito aí pra vocês, peço perdão de novo pela falta. Grande beijo aí do Bodão, hein, falou! Tchau! 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 Tchau!